Para quem não conhece a história de John Jones, ele foi um wrestler apenas razoável na high school dos Estados Unidos Que é mais ou menos o nosso ensino médio Chegou a ser campeão estadual uma vez e sua especialidade era a luta greco-romana Que valem pegadas da cintura para cima e não o estilo livre Seu período na faculdade foi muito curto, uma vez que ele largou os estudos Porque não tinha como sustentar sua namorada que ficou grávida trabalhando apenas como segurança de boate Como era destemido, a solução foi usar esse wrestling para fazer algumas lutas de MMA Que na época estava muito em evidência e estava pagando bem para estreantes Então com menos de um ano de treino, pouquíssima experiência tanto em pé quanto no chão A sua equipe na época, Team Bomb Squad, sequer tinha um treinador de qualquer luta em pé Ele estreou e fez seis lutas em um ano, nocauteou cinco e finalizou uma Foi aí que ele entrou no radar do maior evento de MMA do mundo e foi chamado para tapar um buraco O polonês Thomas Durval se lesionou Ele ia receber o brasileiro André Guzmão no UFC André Guzmão era a sensação dos meio pesados na IFL Capoeirista, nocauteador, faixa preta de Renzo Gracie Eu trabalhava na Gracie Magazine na época como estagiário E o que eu ouvia de Nova York é que muita gente achava que o André Guzmão seria o novo Shogun O resto, meus amigos, como vocês sabem, é história O John Jones ainda teve um bom insight para melhorar as suas chances numa categoria Que era historicamente muito complicada no UFC E ainda se juntou a uma das maiores equipes do mundo A Jackson's MMA no Novo México E lá ele conheceu o Mike Winklejohn, o karateka ex-campeão mundial de kickboxing Que identificou nele, além do talento natural e da criatividade Algo que nenhum outro atleta no UFC tinha Nem os pesos pesados, que são 2 metros e 15 de envergadura E o cerebral braço direito de Greg Jackson construiu toda a trocação de John Jones Exatamente baseado nesse pilar Com muitos jabs, pisões no joelho, chutes frontais e mãos palmadas John Jones torna proibitivo que adversários avancem em direção à sua zona de alcance Aqueles mais hábeis em pé que conseguem driblar essas manobras ainda tem que lidar com o wrestling dele E os que conseguem passar por tudo isso ainda esbarram na sua criatividade E a maior prova de que John Jones consegue tirar um coelho da cartola quando necessário É exatamente a cotovelada giratória que tirou o cinturão mundial de Alexander Gustafson Pra quem não lembra da primeira luta entre eles, no UFC 165 Eles entraram no quarto round estando 2x1 pro sueco no placar Que não tinha sido apenas o primeiro homem a tirar dois rounds de John Jones Mas o primeiro homem a quedá-lo e o primeiro homem a fazê-lo sangrar O mundo tava em choque porque o até então imbatível John Jones a 10 minutos no fim da luta Parecia completamente desesperançoso E Gustafson era uma das maiores zebras da história do MMA Pra vocês terem uma ideia, pra vocês faturarem 100 reais com John Jones Era necessário investir 840 Foi aí que Bonds abriu a sua caixa de maldades E faltando 30 segundos pra terminar mais um round perdido, acertou a danada Nessa circunstância descobrimos que o bicho papão, além de treinadores cerebrais Talento único e capacidade física privilegiada Ainda tinha coração e força de vontade pra nadar até o fundo do mar e prevalecer Mas o mapa da mina que levou Gustafson mais longe do que qualquer um dos 22 homens Que enfrentaram John Jones também tava muito claro Boxe superior, isso inclui movimentação superior Jones parecia muito estático perto do sueco Defesa de quedas excelente, Gustafson aprendeu muito com a derrota lá atrás Pra Phil Davis e foi treinar com o Davis e melhorou demais nesse setor E por último, mas não menos importante, envergadura compatível Gustafson tem mais de 2 metros de alcance também Mas vamos lá, 5 anos se passaram e o que a gente pode esperar desse reencontro Que vai rolar nesse sábado no UFC 232 que agora foi transferido para Los Angeles Ao contrário do que o senso comum possa sugerir, apesar de todos os problemas com a justiça E com as agências anti-doping, John Jones tem apenas uma luta a menos de lá pra cá do que o Gustafson É 4 contra 5 E mesmo com uma luta a mais nesses últimos 5 anos, Gustafson ainda não tem mais tempo de octógono Do que John Jones, que fez cerca de 18 rounds contra 16 do rival E não daria pra dizer que o sueco treinou muito mais nesse meio tempo Porque toda sua inatividade é fruto de uma série de lesões E Jones, apesar da impossibilidade de lutar oficialmente, na teoria, pôde treinar esse tempo todo Então não acho que é o caso de vermos um enferrujado e outro voando Até porque eles têm a exata mesma idade, 31 anos O que talvez possa ter mudado é o estado de espírito Jones, em entrevista recente, disse que não só subestimou e muito o boxe de Alexander Gustafson E dessa vez reforçou o camp na parte das mãos Na época também bebia e saía quase todos os dias O sueco, por sua vez, parece mais confiante do que nunca Abre aspas A era Jones acabou Ele pode usar até combustível de foguete Que eu ainda vou acabar com ele no sábado Eu acho que, um, esse possível novo caso de doping Que transferiu o evento de Las Vegas pra Califórnia E quem quiser entender o que aconteceu É só clicar no link aqui em cima Não vai entrar na cabeça do Jones Que é um dos atletas mais caóticos e talvez menos empáticos Que a gente já viu na história do esporte Dois, é muito difícil apostar contra o John Jones Que é um cara que a gente nunca viu completamente desvendado em competição O mais perto que ele chegou de perder foi exatamente pro Gustafson E mesmo assim, ele venceu os dois últimos rounds Na segunda luta contra o Daniel Cormier, por exemplo Ele também não vinha muito bem Tava bem pressionado, inclusive Mas aí tirou um chute alto da cartola E foi o primeiro homem a nocautear Daniel Cormier no MMA O cara é genial e apostar contra ele é quase como apostar contra a banca É como no filme The Big Short Em que os caras botaram tudo que tinham na reta Contra o mercado imobiliário americano Que nunca tinha falhado Mas acho que se tem alguém nesse esporte Principalmente nessa categoria Com o número de John Jones Esse alguém se chama Alexander Gustafson Que também é bastante zebra dessa vez Tá pagando 3.1 reais Pra cada um investido em caso de vitória E como ando tomado pelo espírito do risco Nesse final de ano Eu também tô com uma leve sensação de mudança Me chamem de Mike Burry Porque o meu palpite final hoje é ousado Digo que o sueco seguirá tendo volume de jogo superior Vai aterrissar mais golpes Mas a danada dessa vez não vem Então eu vou de Alexander Gustafson Por nocaute técnico Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos O que vocês acham? Vai dar John Jones de novo? Gustafson vai quebrar a banca? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo E não se esqueçam de se inscrever No canal do Sexto Round Já já rola o vídeo Amanda Nunes já escreve esse board Meu palpite final também E depois do evento do UFC 232 Tem resenha Então fiquem aqui conosco Sexto Round Tem muito conteúdo de MMA Vindo também em 2019 Muito obrigado a todos Pela companhia e pela audiência Um grande abraço E até a próxima